Ele emite um sinal sonoro e luminoso, então aqui está energizado, certo? Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu celular no carregador, vou energizar aqui o carregador, eu vou conectar ele aqui para vocês verem, ó. Então ele está conectado, está carregando, ó, e o meu detector de tensão vai acusar uma tensão nele, ó. Olha aqui, em todo o celular, olha. Dessa forma aqui, gente, fica muito fácil de você se acidentar usando esse celular conectado na tomada aqui, tá? Pode acontecer qualquer problema, pode ter uma descarga atmosférica, um raio, e isso aqui causa acidente. Por isso, a nossa dica técnica mesmo é jamais utilizar celular conectado aí no carregador, conectado na tomada. Se você for fazer alguma ligação, mexer no WhatsApp, tira ele da tomada, porque você vai estar garantindo a sua vida, eliminando qualquer tipo de risco. Bom, pessoal, é o seguinte, se você se importa realmente aí com alguém, gosta de uma pessoa, compartilha esse vídeo com ela, que ele é muito importante. Se você estiver vendo a gente pelo WhatsApp, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com outras pessoas também, para elas ficarem atentas a esse risco, que é uma prática muito comum das pessoas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês.